O que é a tragédia anunciada? O que é a tragédia anunciada? Em outras oportunidades também, o filme se repete. O São Paulo se descontrola, se desmonta, esse time é incapaz de segurar um resultado. Jogadores fracos psicologicamente, tecnicamente, dependendo também de um treinador que não consegue extrair nada de positivo. O time treinou durante 15 dias, não mostra nenhuma, nenhuma evolução. Isso é completamente inaceitável para um time desse tamanho, na situação que se encontra. O time brigando no Z4, tem duas semanas cheias de treinamento e não mostra nada, nenhuma evolução. O que é que a gente vai esperar? A gente conseguiu reabilitar mais um time, que era nosso adversário direto contra o rebaixamento. A Ponte Preta chegou aqui no Morumbi como o segundo pior visitante do campeonato brasileiro. Sabe quem é o primeiro pior visitante? O tricolor do Morumbi. Como é que a gente vai explicar uma situação como essa? Como é que a gente pode pedir para você, torcedor, abraçar o time de novo e vir aqui lotar o Morumbi no próximo jogo? Fica muito difícil a gente ter algum tipo de motivação quando a gente vê certos jogadores com uma postura vagabunda, postura ridícula, inaceitável, que não são dignas de alguém que vista essa camisa do São Paulo. Jogadores que colocam a mão na cintura ali no meio campo, dane-se o resto. A gente tem meia dúzia ali, dois, não vou nem dizer meia dúzia, vou dizer três ou quatro jogadores com postura de homem, postura digna mesmo, de pessoa, de caráter, de pessoa boa, de boa índole, né? E outros que não estão nem aí, que saem trocando camisa ali, sorrindo, combinando a próxima balada e não estão nem aí. Então fica muito difícil para a gente tentar pedir ou motivar alguém para continuar empurrando o São Paulo. A gente não está entregando o jogo, nem jogando a toalha, mas depois de um resultado como esse de hoje, ganhando de 2 a 0, em cinco minutos a coisa mudar, dar água para o vinho, como mudou, fica muito difícil acreditar que o São Paulo não é o principal candidato entre os grandes a ser rebaixado para a Série B. Continue acompanhando nossas postagens, nossos canais, nossos desabafos cada vez mais frequentes, mas se você quiser fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, copiar esse vídeo e jogar nas próximas rodadas do Brasileirão, não vai mudar muita coisa. Isso aí é o São Paulo. Parabéns Leco, parabéns Pinote, parabéns a todos os envolvidos aí pela gestão do São Paulo afundar esse gigante que era um vencedor temido e hoje é uma piada aí para o Sheik de novo. Valeu.